Os tempos já chegados são Os dias Deus abreviou Bem perto está a consumação Das promessas que Deus anunciou O nosso reino tardará Virá do céu com ressentor O povo santo ao velo lhe dirá Sim, vem, amado Senhor Os que servirem ao Senhor Com glória aparecerão No reino eterno de amor Como o sol eles resplandecerão O nosso reino tardará Virá do céu com resplendor O povo santo ao velo lhe dirá Sim, vem, amado Senhor Quem tem ouvidos Para ouvir Atenda o Espírito de Deus Que fala do feliz por vir Preparados aos santos lá dos céus O nosso reino O nosso reino tardará O nosso reino tardará O nosso reino tardará O reino tardará Virá do céu com resplendor O povo santo ao velo lhe dirá Se vem, amado Senhor